Agora eu vou falar do que interessa para os treinistas, que é a famó, o famoso projeto de lei, a famosa lei não, não é lei ainda, o famoso projeto de lei sobre a carteira B, por amor de Deus. O projeto de lei, como eu falei agora há pouco, no homeschooling, ele é um projeto, projeto é uma coisa que é só um projeto, não é nada. Ele pode ficar 20 anos tramitando, ele pode tramitar um pouco mais rápido do que 20 anos, mas não é nada que, ah, blá 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 blá, os trâmites são muito lentos. Então nós temos aí o projeto do deputado Peninha, que é do Rogério Peninha Mendonça, MDB de Santa Catarina, que foi um dos caras que abraçou a causa, com mais vontade, vamos dizer assim. Foi até Brasília com a nossa comissão, representando, falar com o diretor do CONTRAN, mostrou aí a vontade dele de realmente acontecer e, por outro lado, fez esse projeto de lei. Ele entrou em 2020, né, não sei que mês, porque não dá para saber, mas em todos os casos foi no... Acho que foi... Ah, mês 7, é. É 7, julho de 2020. Julho de 2020, que não existiu. É, não. Mas em todos os casos, entrou lá o projeto em julho de 2020. Isso aí, depois que aconteceu. Em dezembro de 2020, as Comissões de Viação e Transporte, Constituição e Justiça e Cidadania avaliaram esse projeto e... Como é que funciona o projeto de lei? O cara faz o projeto de lei e é sobre um determinado assunto que ele, na verdade, não é especialista. Não, ele pode até entender, mas não é especialista. Então, existem comissões dentro do... Junto ali do Congresso. E essas comissões vão estudar se aquilo não tem nenhum erro, nenhum problema. E se não ferem a legislação... Isso, isso. Então, tem várias comissões, ela vai pulando de comissão para comissão, para comissão olhar e falar assim, não, tudo bem, não tem nada errado aqui. Você pode querer isso aí que você está querendo. Mas, assim, não ferem nenhum tipo de lei, né. Depois ele foi para a coordenação de comissões permanentes, né. Foi caminhado para a publicação, para... Isso. E aí, essa semana, mais especificamente no dia 12, ela caiu, ela foi apresentado... Foi apresentado o parecer do relator da aviação e transporte, da comissão de aviação e transporte. Então, olha, um ano depois que ele foi para a comissão de aviação e transporte, o relator apresentou o parecer dele. Um ano depois. E esse é só o comecinho do trâmite, tá. Então, bagulho valente. Mas, já foi. Então, o deputado Juninho do Pneu, na verdade o nome dele é outro, né, mas é que ele foi eleito com esse nome, Juninho do Pneu, que é do DEM do Rio de Janeiro. Muito obrigado ao Juninho do Pneu, muito obrigado ao deputado Peninha, que estão levando adiante, né, os nossos... Nossas indicações. Então, o que que o Juninho do Pneu, do DEM, ele fez? Ele apresentou o relatório dele e no relatório dele, ele juntou, pegou um outro projeto de lei que dizia mais ou menos a mesma coisa e juntou. Para que esse outro projeto de lei não fique lá. Jogado também. E voltando para as mesmas comissões e fazendo o mesmo caminho. E atrasando a vida de todo mundo. Então, ele falou, vamos juntar esses dois projetos de lei. Então, a primeira coisa que ele fez foi juntar esses dois projetos de lei num projeto só. Depois, ele fez o relatório dele, que está aqui. Quem quiser acompanhar isso, gente, é muito simples. Você entra lá no site da Câmara dos Deputados e você coloca o projeto de lei do Pneu original. É o PL 3827, 3827, 3827, barra 2020. É, 2020. Então, você dá uma busca lá e você vai achar. E lá tem lá, acompanhar o projeto. Então, você clica na acompanhar o projeto, você coloca o seu e-mail. Cada modificação vai chegar no seu e-mail. Ah, o que aconteceu? Já teve uma coisa nova. Você entra lá e você lê o que aconteceu. Se você estiver interessado, é bem simples acompanhar. Então, ele emitiu um relatório. Eu imprimi o relatório e lia. E no relatório dele, ele fala justamente isso. Olha, é interessante, é legal, é legal de bacana, é bacaninha. Mas eu vou juntar outro projeto, que ele é parecido. E vou fazer um substitutivo. Quer dizer, eu vou pegar esses dois projetos e vou fazer uma coisa um pouco mais. Por quê? Porque nos dois projetos, se esqueceram de dizer o seguinte. Quando você pega lá o trailer de 3.000, 3.500 quilos, o carro que tem 3.000, 3.500 quilos, você pode puxar. Bom, a gente estava reivindicando que a soma não fosse considerada, né? Isso. Mas quando você tem lá, que libere até 6.000 quilos, a soma, você pode... É porque são duas coisas diferentes, Diana. Uma coisa é o que foi falado, pedido por CONTRAN-REVE, que ninguém fala de soma. Mas aqui, no projeto de lei, foi feita a soma, mas é uma soma que é possível de se puxar na maioria das caminhões com a maioria dos treinos. Então, o que ele falou, foi assim, vocês esqueceram de colocar o seguinte, olha. O cara pode, para puxar um trailer mais pesado, pegar um carro mais leve, para poder dar o peso. Isso tem que estar na lei, porque é uma questão de segurança. Esse foi o Julinho do Pneu que falou assim. Então, vamos colocar que tem que respeitar a capacidade de tração do fabricante do carro. Então, foi isso que ele colocou, por isso que chama substitutivo. Porque ele pegou aquelas duas, substituiu pela terceira, acrescentando esse pedacinho aí, que não tinha sido contemplada nem pelo Peninha e nem pelo Márcio Alvino, que foi o outro deputado que propôs para o outro projeto de lei, que é mais ou menos a mesma coisa. O que, na verdade, é meio óbvio, mas vai ter gaiato que vai falar, vai ter essa brilhante ideia, de puxar o trailer mais pesado com o carro mais leve para dar o peso. Se não está na lei que é proibido, é permitido, né? Então, tem que estar na lei, porque o cara vai resolver que vai puxar um carro de 800 kg, um trailer de 5.200 kg, para dar 6.000 kg, entendeu? Então, o que vai acontecer? Ele vai frear, o trailer vai passar por cima dele e o próximo que estiver na estrada. Então, é isso, esse é o mandamento. Gente, quando você tiver dúvida, Ah, Ricardo, teve algum... Gente, se a gente não fala aqui no canal, é porque não teve nada. Então, acompanha o canal. Sempre que tiver uma novidade, a gente vai trazer aqui. A gente traz aqui. Então, não adianta perguntar, teve novidade? Se a gente não falou porque não teve novidade. Ou você não está assistindo os vídeos. Aí! Então, puxando. Passa a mão. Assiste os vídeos e não fica perguntando toda hora se teve novidade. Por quê? Porque quando tem novidades, a gente traz. Essa foi a novidade. Essa aqui foi do dia 12. Que dia é hoje? 13. Quer dizer, hoje é quinta, né? Vocês estão vendo isso na sexta, dia 14. Então, foi anteontem, para você que está vendo. Então, a última novidade da novidade. Está certo? Isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí